Música Chegou o dia do prato feito e hoje a Mirela vai nos ensinar a fazer um filé mignon a parmegiano, não é isso Mirela? Exatamente, vamos lá? É muito fácil? Extremamente fácil. Qual o período aí que demora mais ou menos para poder fazer? No máximo uns 30, 40 minutos e já tem um prato, uma refeição para duas pessoas pronta. Vamos aos ingredientes. 300 gramas de filé mignon, 200 gramas de farinha de trigo comum, 150 gramas de farinha de rosca, 3 ovos, 150 gramas de queijo mussarela, 150 gramas de presunto, um pacote de molho de tomate, uma cebola, 4 dentes de alho, 3 folhas de louro, fio de azeite, óleo para fritar, sal a gosto, pimenta do reino. Aqui nós temos sal e pimenta do reino moídas, a gente vai polvilhar sem cobrir dos dois lados, porque exatamente depois disso nós vamos levar imediatamente para a geladeira. Depois de colocar na geladeira, chegou o momento de preparar o molho, né Mirela? Isso mesmo, a gente vai começar o preparo do molho com um fiozinho de azeite, a panela já está aquecendo, agora eu vou começar com o alho, a cebola. Preferencialmente o molho de tomate, as folhas de louro. E deixa aí por quanto tempo esse molhinho, ou já finaliza agora? Esse molho a gente vai deixar ele em fogo baixo e a gente vai para a parte agora da finalização do empanamento. Eu vou colocar aqui 200 ml de leite e 3 ovos, a gente vai bater esses ovos, vou colocar o leite. Aqui na sequência eu tenho farinha de trigo e aqui eu tenho a farinha de rosca, que são os 3 itens que a gente vai precisar para poder fazer esse empanamento. O ovo com leite, vou levar para a farinha de trigo. Vou envolver a carne totalmente, por isso que a gente não pode regrar. Eu preciso que ela fique totalmente envolvida. Volto para os ovos ali. Duas vezes nessa mistura dos ovos aí com o leite. Volto para cá e agora a gente vai colocar na farinha de rosca. Ele já está frito, a casquinha já está douradinha e aí a gente vai retirar para deixar ele escorrendo para depois a gente fazer a montagem. Eu vou usar a mussarela e o presunto parma e o nosso molho para poder colocar aqui em cima e fazer essa finalização. Lembrando a temperatura do forno aí para finalizar, para gratinar, 300 graus. É colocado aqui e o período de deixar aqui dentro, ele é bem rápido. É o prazo somente de derreter o queijo e gratiná-lo. No ponto para comer. No ponto para comer. Agora é só tirar daqui e levar para a montagem. Vamos lá? Chegou o momento de experimentar esse prato, que está muito bonito, né? Vamos lá. Eu sei que eu deixei vocês em casa com água na boca, mas eu vou terminar de comer, tá bom? Até a próxima receita, gente! Tchau, tchau, tchau!